Música Para, ou se a casa tá bagunçada Que tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais do que o ABCD vai curar A noite é uma criança, logo a boca Vamos aí, mas aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasília Vai em Brasília Vai em Brasília Vai tio, vai tio, vai te dança, vai te dança, vai te dança, vai te dança Vai em Brasília E passa o recorde, ó o ABCD Vai em Brasília Vai em Brasília Vem que vem, vem que vem E junto, amiga Vai em CD, se ele tem bração, fome no site, tamo junto, hein Foi na fraca Depois do cardiela fica lá em barra Fiquei sabendo que você é o fio Para, já pode ficar pelada Não repara, ou se a casa tá bagunçada Que tá travada, no meu som ela destrava Ainda mais do que tem cara de safado A noite é uma criança, logo a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasília 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 Depois da cidade ela ficou animada Fiquei sabendo que você é maldiado Já pode ficar perada, não repara Você é a casa da bagunçada Quem tá travada no meu som é a magistrada Ainda mais difícil tem cara de safado Vamo aê Mas aproveitando que o esquenta é a que vai em Brasão 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 9c10 Impacto Record 10.1c10 Vem aqui do bagaço Alô Gordinho do Alha Jato Tão chutando Corados Alô Lens Desceu o palhão parceiro 9c10